Olá, bem-vindo ao Balcão do Poema. Atenção, qualquer coincidência com a realidade arrisca-se a ser mesmo verdade. O episódio de hoje chama-se Esclarecimentos. E diz assim... Espreita ansiosamente o portão à espera das novidades que virão. Confidências entre as duas quase manas. Micaela agarra Clara e sem filtro lhe questiona. Que loucura aconteceu na noite passada? Com o Roma, mostrar-se por aí abraçada. E Clara sorria ao lembrar. Teve o seu momento de leveza. Tudo aconteceu à superfície e já tomou o seu banho de beleza. O ciúme ferve no ar. E Micaela, ruborizada, não consegue disfarçar. Que a ama, sem ser amada. Ah, que vida! Que trocas assim se dão. Roma quer Micaela, mas ela tem esta paixão. Clara quer Leonel, mas partiu-lhe o coração. Melhores dias virão. Poema com a autoria de Saralfenim, dito pela própria. Obrigada por escutar o balcão mais próximo do coração. O do poema... O seu. O seu.